Marco Aurélio teve obra importante aí na região sul da cidade, Rua Amazonas. Já terminou essa obra, Marco? Atualiza a gente e fala o que aconteceu aí na manhã desta quarta-feira na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos que nos assistem na tela do Balanço Geral Blumenau. Essa obra que estava acontecendo aqui, mais ou menos na altura do número 1500 da Rua Amazonas, aqui no bairro Garcia. A obra que começou às oito horas da manhã para mexer na tubulação do Samai, aqui na região da Rua Amazonas, na região sul da cidade de Blumenau, Moisés. Vale destacar que essa obra, ela durou cerca de três horas. Estava prevista para continuar com a via, inclusive, interditada, com uma das pistas, no caso, interditada aqui na Rua Amazonas, até às quatro horas da tarde. Mas agora há pouco nós chegamos por aqui, as equipes que estavam fazendo a obra já estavam indo embora. Agora perguntei para os trabalhadores, eles informaram que o trabalho foi rápido, o trabalho durou apenas três horas, onze e vinte. Eles já haviam finalizado todo o trabalho e por isso agora deixaram a obra nessa situação. Por que que a obra está nessa situação, Moisés? Porque ela ainda deve ser refeito asfalto, por cima da onde foi aberto aqui, para arrumar essa tubulação do Samai. Pode ver que até o momento só tem o pó de brita aqui no espaço onde estavam sendo feitas essas obras da tubulação. Segundo os trabalhadores, entre hoje e amanhã será recapiado com asfalto normalmente aqui nesse trecho. E claro, eles também informaram que tem mais algumas intervenções que devem ser feitas aqui na Rua Amazonas, também por conta da tubulação. Mas que por enquanto está tudo certo, não há uma previsão de novas intervenções. Essa daqui já foi, já passou e agora só falta finalizar com o recapiamento do asfalto aqui na altura do número 1500 da Rua Amazonas, na cidade de Blumenau. Então, para você que já tinha se planejado para não passar aqui pela região até as 4 horas da tarde, por conta justamente dessa obra, já está liberada, tudo certo, já foi finalizado, já está liberada a Rua Amazonas, Moisés.